Oi, gente! Tudo bem com vocês? Se você não me conhece, eu me chamo Cláudia e bora pro vlog! Como vocês viram aí no título do vídeo, hoje eu resolvi fazer a noite do hambúrguer aqui em casa. Já tem uns dias que eu tô com vontade de comer hambúrguer e aí eu decidi fazer o nosso próprio hambúrguer. Daí eu vou gravar tudo pra vocês essa noite aí do hambúrguer, tá? Espero que vocês gostem. Pra começar, gente, aqui em casa a gente só tem o pão pra fazer o hambúrguer. Não, não é só o pão, né? A gente tem algumas coisas já pra essa noite do hambúrguer, que são o pão, o ketchup, a mostarda e a maionese. Só que aí tá faltando a carne pro hambúrguer que eu vou comprar, o bacon, vou comprar também um pacote de batata frita pra fazer batata frita, porque hambúrguer sem batata frita não dá, né? E também vou comprar um sorvete com ovo maltine pra fazer um milkshake. Iiii! E aí, amores, também eu quero comprar alface, tomate, porque se a pessoa não quiser só o hambúrguer com queijo, bacon, aí coloca e faz ele completo, que é o meu caso, né? Que eu gosto sempre de colocar alface e tomate no hambúrguer. E é isso, gente. Agora são exatamente mais ou menos umas 11h40 da manhã. Eu vou esperar o Heiler chegar, porque ele tá trabalhando. Aí eu vou esperar ele chegar, vou pegar o carro enquanto ele almoça. Vou no mercado, compro tudo que tem pra comprar. E depois eu venho pra casa, que aí já é o momento dele voltar pra trabalhar. E aí, à noite, eu faço essa noite do hambúrguer. Vou mostrar pra vocês o que eu comprei aí pra nossa noite do hambúrguer, tá? Vamos lá. Olha a bagunça, porque eu comprei outras coisas também. Tá? Vou começar por isso aqui, que não tem nada a ver com hambúrguer. Que é um coador de café. Eu nunca tinha coador de café aqui em casa, porque a gente não toma café. Só que o Heiler inventou agora de tomar café. E aí eu comprei isso aqui, ó. O coador. E comprei esses saquinhos aqui, esses filtros, né? De papel pro coador, tá? Aí eu vou colocar ali, que depois eu vou limpar. Comprei o ovo maltine. Achei caríssimo, mas aí eu comprei pra fazer o milkshake. O sorvete pra fazer o milkshake tá no congelador, porque já tá descongelando. Eu coloquei lá. Comprei um pouquinho de tomate, como eu falei pra vocês que iam comprar. Comprei um pacotão. Aqui vem dois... Dois quilos? Dois quilos de batata. Vou limpar a embalagem e também vou guardar. Aí isso aqui, gente, o de freezer. Porque o daqui de cá já tava acabando. Isso aqui é aquele saquinho transparente, sabe? De congelar as coisas. Comprei um pouco de cenoura só pro coelho, porque já tava acabando, assim... Já acabou a cenoura do coelho, né? Se eu não comprasse hoje, não ia ter. Comprei esse papel toalha aqui. Isso aqui já é pra nossa noite hoje, do hambúrguer. Aí comprei dois estiques de frango pra eu almoçar agora. Comprei alface, comprei queijo, comprei bacon assim, ó, já fatiado, tá? Pra ficar mais fácil. Isso aqui não é coisa da noite do hambúrguer. E eu comprei o principal, né, gente? Que foi a carne. Comprei aqui 940 gramas de patinho moído. Aí quando eu for temperar agora e fazer o formatinho do hambúrguer, eu mostro pra vocês. Foi isso que eu comprei, tá bom? Aí agora eu vou almoçar e depois eu volto com vocês pra fazer já os hambúrgueres e deixar ele pronto, temperado, só pra fazer na hora, tá bom? A preparação do hambúrguer já começou. Aí eu botei uma cebola, tá vendo? Bem pouquinho, com um fiozinho de azeite aqui. E vou colocar um pouquinho de açúcar só pra caramelizar essa cebola aqui, tá bom? E é isso. Eu tô fazendo bem pouquinho a cebola porque eu só vou fazer dois hambúrgueres, um pra mim e um pro Eire. E hambúrguer com cebola caramelizada fica o máximo, né? Mas é isso, ó. Primeiro passo, tô caramelizando a cebola e agora a gente vai temperar a nossa carne, tá? Tá chovendo muito, mas eu espero que vocês escupem. Eu separei um pouco de carne, tá vendo? Aqui tem mais ou menos umas 390, 400 gramas. Vai dar pra fazer dois hambúrgueres grandes pra mim e pro Eire. E aí eu separei fatias de bacon assim, ó. Tá vendo? Aqui tem três. E eu vou triturar esse bacon pra misturar aqui nessa carne pra ser uma fonte de gordura, né? Ficar com aquele gostinho de hambúrguer. Sal, tá bom? Vou temperar a gosto com sal e pimentinha do reino somente porque a gente quer o gosto da carne mesmo, tá bom? E aí eu vou fazer isso agora. Eu vou triturar o bacon e já mostro pra vocês. Bacon triturado, tá? Alguns pedaços ficaram mais triturados do que outros, mas não tem problema. Eu triturei no liquidificador mesmo, gente, porque o meu processadorzinho ele estragou, então eu tive que triturar no liquidificador, tá? Mas é isso, bem simples. E agora eu vou temperar com sal. O sal é a gosto. Como vai vir outras coisas, como o queijo, eu vou colocar mais bacon aqui, né? Assim, no acabamento, né? Pra montar o hambúrguer. Então não precisa colocar muito sal pra carne não ficar salgada, tá bom? A pimenta do reino também. Cuidado pra não deixar muito apimentado. E somente se a pessoa não gostar. Aqui, gente, começou a chover muito, muito, muito mesmo. Meu Deus, como começou a chover. Pronto, ó. Tá pronto. Aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma bola, assim, ó. Tá vendo? E aí eu vou modelando, na minha própria mão mesmo, o formatozinho do hambúrguer. Eu não tenho aquela forminha de hambúrguer, mas a gente modela no formato mesmo, tá vendo? Dá pra modelar no formato do hambúrguer. Como eu comprei assim, ó. Aí depois que a carne estiver pronta, eu faço bacon pra colocar por cima, tá? Gente, vou mostrar pra vocês aqui o que a gente vai usar pra montar o hambúrguer, tá? Eu comprei esse pão aqui, na verdade foi o Elia que comprou. Ele é um pão australiano. Então vou usar ele, ele é próprio pra hambúrguer mesmo, tá bom? Aí alface, tomate, cortei pouco, porque com certeza só eu vou querer isso. Queijo. Aí como eu mostrei pra vocês, eu fiz a cebola caramelizada. Vocês viram que eu fiz bem pouquinho mesmo, tá bom? A batatinha já tá fazendo aqui na airfryer. E a carne também já tá fazendo aqui, tá? Coloquei manteiga e azeite, mas você pode usar óleo também. E o bacon tá ali. Quando a carne estiver quase pronta, aí eu ponho o bacon e faço o bacon. E aqui o ovo maltine pra fazer o milkshake que o sorvete tá na geladeira. Agora é só esperar a carne fazer e começar a montar. Então, gente, olha isso. Esse é o do Elia, como eu falei pra vocês, sem alface e tomate. E ficou assim, gente. Queijo, bacon e carne. E cebola caramelizada. E esse é o meu. Cebola caramelizada, tomate, alface, a carne e queijo. Batatinha frita, porque não pode faltar. E agora eu vou fazer o milkshake. Vamos lá. Gente, o Elia já tá terminando o hambúrguer dele. Nem esperou. Mas eu vou comer o meu agora. Eu vou experimentar com vocês pra... Vou falar pra vocês como é que tá. Aqui eu fiz o milkshake e depois eu posso deixar a receita aí pra vocês, tá bom? Mas o Elia falou também que tá muito bom. Não é, amor? Vamos experimentar? Quem tá querendo experimentar meu hambúrguer aqui comigo é o Luía Prada, né? Mas olha o tamanzão, gente. Ficou? Vamos lá. Para que não caia aqui na minha roupa. Mas vamos lá. A cebola caramelizada, ela ficou perfeita. Faça um cebola caramelizada, gente. Porque ela dá o toque final no sanduíche. Morro. Homem, gente. Tá muito boa. A carne tá perfeita. A carne que eu usei foi patinho, tá? E tá deliciosa. Vou comer. E depois eu venho falar com vocês. Amores, vim finalizar o vídeo por hoje. Amanhã a gente volta, tá bom? Gente, tava muito, muito bom. A gente comeu porque a gente ficou triste. Tão bom que tava. E o milkshake tava maravilhoso. Foi bem simples o milkshake, tá? Foi só sorvete de flocos. Com ovo maltine dentro. Um pouquinho só de leite porque eu queria ele bem cremoso. E foi isso. Bati no liquidificador, pus na taça. E esse foi o nosso milkshake. E tava tudo muito, muito, muito gostoso. O hambúrguer. Eu fiquei assim, admirada. Como que o negócio ficou bom. Sério mesmo. Eu não sabia que ia ficar bom, mas eu não sabia que ia ficar tão bom assim. Façam aí na casa de vocês. A carne que eu usei foi o patinho, tá bom? E é isso, amores. Até amanhã. Amanhã a gente volta. Não é, Luí? Amanhã a gente volta. Se Deus quiser. Oi, gente. Voltando aqui, Mel. Nosso vídeo. Gente, hoje já é outro dia. Já tá de tarde. E eu estou fora de casa. Aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Eu tô aqui na grama. Sentada aqui na grama, ó. Tá vendo? A grama tá ali. O Luí tá bem por aqui. Olha aqui, Luí. E a gente vai plantar abacaxi, ó. Ó. Oelha e as plantações de abacaxi dele. A gente vai plantar uns abacaxis. E tamo aproveitando o dia que tá lindo. Vou mostrar pra vocês. Gente, olha esse céu. Que coisa magnífica. Tá lindo hoje o dia aqui. Graças a Deus. Mais um dia. E o dia tá lindo. E a gente tá aproveitando pra plantar os abacaxis que estão aqui, ó. E é isso. Vamos plantar os abacaxis. O Elia já fez os buracos. Aproveitando pra também molhar a acerola. Isso aqui é um pé de acerola, gente. O Elia tá doido pra esse pé de acerola dar. Aqui, o único pé que tá cheio de fruto é o pé de caqui. Ai, eu vou plantar essa caninha da roça. Aí também eu vou plantar essa caninha da roça. Tá vendo? Que é pra quando você sente dores de rins, infecção urinária, essas coisas. Aí minha mãe me deu pra eu plantar. Porque aquele ali, gente, é um pézinho de pitanga. Esse aqui que tá molhando é a acerola. Aquele lá que eu mostrei era caqui. Ali é laranja. Ali é laranja. E ali tem um de laranja e outro ali de mexerica. Ali, ó. A gente tem chá onde o Luí tá perto. De capim cidreira e erva doce do lado. Isso aí. E lá na frente, um pé de jabuticaba, um pé de manga. O pé de caqui que eu mostrei. E lá os caquezinhos. O pé de caqui que a gente mostrou caquezinhos. Ali é a casa do coelho. Que aparece toda noite aqui pra comer. E a gente fez uma casa pra ele morar. Mas ele não mora nessa casa. É só de enfeite. Porque ele não mora ali. E aqui já tem que limpar a grama de novo, ó. Que os matinhos já voltaram a crescer. Aí tem que voltar e limpar a grama de novo. Depois a gente tem que limpar essa grama. Oi, gente. Dando continuidade aqui de novo ao nosso vlog, né? Hoje é outro dia, tá? Hoje é domingo. Ontem, quando eu mostrei pra vocês, o abacaxi era no sábado. E eu comecei a gravar esse vlog na sexta-feira. Foi. Então, eu tô gravando sexta, sábado e domingo, tá? Gente, eu acabei de chegar na casa da minha sogra. Agora são meu dia 42. Eu vim fazer almoço. Eles estavam fazendo almoço lá. Convidaram a gente. Mas aqui em casa já tava quase tudo pronto. Ó, vou fazer só o macarrão. Tá vendo? A água tá ali esquentando pra fazer o macarrão. Então, a gente resolveu comer aqui em casa mesmo. Aí, assim. Toda vez que a gente vai lá na minha sogra, meu marido faz compra lá. Mas já viu aquele ditado? Casa de mãe a gente faz compra. Tipo isso. Na casa da minha mãe eu sempre trago alguma coisa. Na casa da minha mãe eu fui essa semana. Olha aqui. A gente trouxe um monte de acerola em manga. Aí, eu tô fazendo o suco agora de acerola da casa da minha mãe. E na casa da minha sogra, a gente pegou esse feijãozinho aqui, ó. Verde, gente. Filho de nordestino, né? A gente gosta tudo dessas coisas. Aí, ó. Meu marido, ela deu esse feijão verde aqui pra gente, né? Ele foi pegando e ela deixou, né? Eita ferro. E o azeite que em casa tinha acabado. A gente sempre gosta de comprar numa cidadezinha aqui vizinha, né? Que é uns 40 minutos daqui de casa. Que lá é mais barato. Aí, meu marido também pegou lá na casa da minha sogra. E farinha, que a gente pegou essa farinha aqui, que é de feira. Que é maravilhosa. Porque, gente, não se compara a essas de mercado que a gente compra. Farinha tem que ser comprada em feira mesmo. E eu estava com muita vontade de comer jaca. E ela me deu jaca dura, gente do céu. Hoje teremos jaca nessa casa. E é isso. Vou coar aqui o suco, fazer aqui o macarrãozinho, porque eu preciso fazer. E como sempre, gente, hoje eu tenho tanta louça pra lavar nessa casa. Olha, eu vou falar um negócio pra vocês. Eu nunca vi uma casa que é assim, que é louça. Você já se tem na roupa. Que é louça o tempo inteiro pra lavar, gente. É aqui. E aqui hoje tá muito, muito quente. O macarrão eu vou fazer rapidinho. E aí, aqui em casa já tem uma carne pronta, que é uma carne moída. Eu vou esquentar pro Heiler e vou fritar uma sardinha. Que ontem eu deixei uma sardinha temperada, prontinha. Só pra fritar, sabe? Ela já vem até sem os espinhos, essas coisas. Eles falam sardinha espalmada. Eu acho que é isso. Vou colocar o nome aí pra vocês. Eu compro aqui. Aí eu vou mostrar pra vocês como ela vem. Gente, e vocês não sabem o que aconteceu ontem. Eu ia gravar mais pra vocês. Eu gravei só a parte do abacaxi, né? Eu tomei sorvete ontem. Sorvete dá que bom, né? De sorvete. E aí ficava muito quente. Aqui está muito quente, né? E aí eu resolvi tomar sorvete. Beleza. Gente, eu passei tão mal, tão mal. Eu sou alérgica lactose. Às vezes eu passo mal comendo as coisas. Às vezes não. Ontem eu não sei o que aconteceu. Aconteceu que foi o dia que resolveu que eu ia passar mal. Eu passei muito mal. Sentia tanta dor, tanta dor. Sabe? Com uma cólica forte. Como se fosse uma cólica muito forte, gente. Muito forte. Essa minha região aqui, abaixo da barriga. Sabe? Tudo, gente. Doía tudo. Tudo. Eu não conseguia nem fazer xixi. Doía de tanta dor que eu comecei a sentir. Sério. Doeu muito. Eu tive que tomar remédio. Tomei uns remédios que a gente sempre toma aqui em casa. E aí deu uma amenizada. Mas foi isso que aconteceu. E aí eu fiquei só sentindo dor. Não teve nem... Não tinha nem ânimo pra gravar, pra fazer nada. Tô sentindo dor ainda. Espera aí. Vou colocar aquele feijão pra cozinhar. Tô sentindo dor ainda. Tô. A dor ainda tá aqui, gente. Ainda tô sentindo dor. Mas comparado à dor que tava, eu hoje eu tô sentindo mais dolorido, sabe? Tô me sentindo mais dolorida. Eu não tô sentindo a dor que eu tava sentindo ontem. Porque ontem, misericórdia, sério, eu fiquei debaixo do chuveiro com a barriga deitada, gente. Com a barriga assim, ó, pracinho assim, um tempão. Aí depois eu fui pra... Tomei remédio. Meu marido não deu remédio, né? Fiquei na cama deitada. A dor era tanta que eu nem jantei e lanchei e fiz nada, gente. A última coisa que eu comi realmente foi o sorvete. Porque eu não consegui mais comer. Gente, quando a dor vem, você não consegue fazer nada, né? Pelo menos eu, quando a dor vem, não consigo fazer nada. E é isso. Vou fazer aqui o almoço rapidinho pra gente. Fritar minha sardinha aqui rapidinho. E vou colocar minha jaca também pra descongelar, pra eu comer de sobremesa. Eu tava com... Que nem eu falei pra vocês, eu tava com muita vontade de comer jaca. E aí minha sogra sempre ganha jaca assim, ó. Aí ela pega e ela congela, tira os baguezinhos, tá vendo? E ela congela. Deixa eu ver se congelado dá pra comer. Meu Deus. Congelado é que é gostoso. Eu ia descongelar? Vou descongelar, não? Gente. Meu Deus. Ó. Tá congelado. Eu ia descongelar? Mas não vou descongelar, não. Vou comer congelada. Nossa. Tá bem docinha. Muito gostosa. Me diz aí se você gosta de jaca. Aqui, ó. Vou guardar esse cantinho aqui. Pra eu comer depois do almoço. E vou congelar, lógico, esse restante aqui. Pra eu ir comendo, né? Porque, meu Deus, tá muito bom. Tá muito gostoso. Vou fazer esse macarrão aqui, ó. Tá? Esse macarrão, ele é bem gostoso. Ele... Ele fica bem fininho. Ele é o linguine. Ele é o número 13. Dessa marca aqui, gente. É sensacional esse macarrão. Sério. É muito gostoso. Eita, que erro! Derrubei tudo, gente. Aqui. Ah! Peraí. O catá. Derrubei o macarrão inteiro. Ele é... Ele é diferente. Quando estiver pronto, eu mostro ele pra vocês, tá? Eu falei pra vocês que eu ia mostrar a sardinha espalmada. Eu não sei se fala assim. Eu vou colocar o nome certo aí. E ela vem assim, ó. Tá vendo? Aí eu tempero... Aí eu tempero bem simples, gente. Com sal, limão, somente. E assim, eu já tinha temperado ontem, tá? E aí eu vou passar... Pegar uma farinha. Essa aqui é farinha de mercado mesmo. Tá vendo? E aí eu pego... E vou passando ela aqui, ó. Na farinha. E frito. Por que eu passo na farinha? Pra não grudar na panela. Tá? Assim que estiver prontinho, eu mostro pra vocês. Gente, agora a gente vai almoçar, tá? O macarrão, ó. Que nem eu falei pra vocês. Olha o jeito que ele fica. O nome dele é linguine. Ele é diferente. Saladinha. O peixinho tá aqui. Um suquinho. E o Elia tá comendo carne, tá? Eu vou comer peixe. E vamos almoçar, porque eu estou com... Um limãozinho, né? Que é peixe com limão. Tudo certo. Gente, acabamos de almoçar. Chega a dar aquele soninho depois do almoço. Peguei minha japa lá na geladeira, né? Passei minha sobremesa. E vim finalizar, gente. Esse vídeo por aqui pra vocês. Porque agora o que eu vou fazer, né? Em pleno domingo, né? Vou lavar roupa. Vou estender roupa. Vou lavar louça. Coisas assim mesmo de donas de casa. Que eu sempre faço aí nos vlogs pra vocês. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vlog. Foi um pouco diferente dos outros vlogs. Mas, gente, porque eu fui lá pra fora, pro quintal. Eu fiz uma receita com vocês de hambúrguer. Ah, então foi um pouco diferente aí. Então, espero que vocês realmente tenham gostado. Se gostaram, se inscreve no canal. Clica no gostei. Ativa as notificações pra vocês não perderem nada, tá bom? E é isso, amores. Vou ficar aqui com a minha jaca. E até o próximo vídeo. Tchau!